Reggae de Mesa 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 Sem vacilo, sem vacilo, sem vacilo Dreadlock, sampa, vingere sempre a trampa Como é que tá no São Luís, alguém me diz que o rei não pede E manda um sinal que nos concede A vibe positiva, alegre, rima que repede os pensamentos Teregrossos, destaque, babilô, iluso, revel, corajosos Mensageiros do som, que na verdade Cantam paz, amor, prosperidade Que lutam e acreditam em justiça e igualdade Ginais, cê tá ligado, os amputos tão na área Tão de barriga cheia de olho na sua ligaia Vaneixas, o rio dele, seus patéticos panos Satisfalha, sua ganância dentro dos reto dos manos Com todo o barulho que rola, protesto, mesa de rosa Essa coxa desalmada nunca vai se esconder Sinto o groove, malandro, sinto o groove Não adianta vacilar no cimo, não Pro reggae quando pulsa a cara, pulsa, cai no chão Não adianta vacilar no cimo, não, não Pro reggae quando pulsa a cara, pulsa, cai no chão Sinto o groove, malandro, sinto o groove Sinto o groove, malandro, sinto o groove Eu te dei a mão, você quis o braço inteiro Eu não sei mandar de camarada, mas eu sou seu hospedeiro Agora, eu vi meu lado, cê me trata com desenho É, pois é Quando a vitória que se vê, quem acredita e segue o filme Levando as mudoada, ou quem se esquiva na maior calavada Eu já cumpri e disse alguém bom Sigo em paz o que passou, passou Ficou eu nem ando pra trás, ahê Todos guerreiros e alerta Tem gente brincando Achando tudo uma festa De terno e gravada A lata da roubadeira Mutila a nação de forma triste Por essa zoeira Querem nosso sangue sucar E disseminar A cantilha dessa pilantragém Mas tem nada, não tem um de olho encampada Na próxima eleição a gente vê que dá risada Ah, não adianta vacilar nesse mundão Não adianta vacilar nesse mundão Eu sinto groovy, mano, eu sinto groovy Eu sinto groovy, mano, eu sinto groovy Maracanã, reggae urbano Quem quiser pode baixar no site MySpace.com.br Maracamanca Maracanã Maracanã No Maracanã No